As emoções podem interferir no funcionamento do nosso corpo. As positivas podem trazer, claro, o bem-estar, mas as negativas podem causar doenças. E é por isso que é muito importante a gente não descuidar da nossa saúde mental. Paulo procurou o hospital um dia antes da consulta com o cardiologista. Uma ação preventiva que pode ter salvado o empresário de uma complicação mais grave. Mal súbito na segunda-feira, tive umas pontadas diferentes no coração. Aconteceram três vezes durante o dia e achei melhor eu vir aqui e ver o que está acontecendo. Agora ele vai passar por uma angioplastia. O susto fez pensar em quanto o estresse pode afetar a saúde. Você fica na UTI, fica afastado e durante as visitas, uma das visitas que eu tive, minha esposa pediu uma informação do trabalho, do que eles estavam precisando. E bastou aquilo para você já vir vários cenários de problema, vários cenários de confusão. O que será que está acontecendo? Mas não, você está afastado por um motivo, né? Então é exatamente para você não ter contato com isso. Situações como esta mostram o quanto as emoções interferem no nosso bem-estar e como é importante manter a saúde mental em dia. Vários estudos apontam a depressão e a ansiedade como fatores de risco para doenças cardiovasculares. Ao mesmo tempo, a medicina e a ciência já perceberam que pacientes que têm a religiosidade ou a espiritualidade como práticas frequentes costumam apresentar um melhor resultado aos tratamentos de saúde. Uma das explicações para isso está na química do cérebro. Vem um cachorro bravo atrás de mim, eu pulo um muro, é uma descarga de adrenalina e de cortisol que salva a minha vida. Perfeito? Passou o cachorro, eu pulei o muro, respiro e aí libera os hormônios da tranquilidade, do prazer, do dever cumprido. Então aí vem serotonina, endorfina. Então as emoções estão muito relacionadas à química no corpo. E essa química tem muito a ver com as questões mentais, mas que vai para a corrente sanguínea e vai para o corpo inteiro. E o coração é um órgão muito sensível a esses hormônios. A médica explica que as diretrizes da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia entendem a espiritualidade como um recurso para lidar com os problemas. Práticas complementares, quando aliadas ao tratamento médico convencional, podem trazer grandes benefícios. Desde uma simples oração até a meditação e a yoga, por exemplo. Essa questão de você estar ali fazendo um exercício, um asana, que a gente fala que é uma postura focada na respiração e focada no músculo que você está trabalhando, vai aquietando os teus pensamentos, vai aquietando a tua mente. Isso já é o que a gente chama de uma meditação passiva. Aliás, desculpa, uma meditação ativa. Então você vai dando benefícios para o teu corpo muito maior do que só aquela caminhada que você fez falando no celular.